Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como deixar o seu rosto mais fino, como fazer com que ele fique menos largo. Muitas pessoas reclamam do rosto muito largo, muito grande, com as bochechas muito grandes e falam para mim... Patrícia, tem alguma coisa que eu possa fazer no dia a dia para ter um resultado, para ver uma melhora? Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, é o mesmo nome do canal, é arroba nutricionista patricialeite, então não tem como você se confundir. E lá eu tenho sempre outros vídeos, dicas, novidades, você vai adorar, com certeza. Então muitas pessoas reclamam, não é, do rosto? Claro, porque o rosto é o nosso cartão de visitas, não é, gente? O rosto é o que a gente mostra em uma chamada de vídeo, em um zoom, hoje em dia, quando você conhece aqui, a primeira coisa que a gente repara é o rosto. Então tem pessoas que estão acima do peso e gostariam de ter o rosto mais fino. E tem pessoas que já são magras, mas por acaso acumulam muita gordura e o rosto fica muito largo, fica muito inchado, e me falam, Patrícia, o que eu posso fazer para tentar diminuir isso? Vamos começar com as dicas, então. Primeira dica que eu tenho que dar para você, é para você tomar cuidado e controlar a sua ingestão de sódio. Isso porque o sódio vai fazer com que você retenha mais líquido, que você enche mais, principalmente na face, no rosto, em volta dos olhos, na papada... Então, se você conseguir... Papada horrível, não é? Esse termo aqui embaixo do pescoço. Se você conseguir diminuir a ingestão de sódio, de sal, ou até mesmo de sódio mesmo, por causa dos industrializados, não é? Que eu digo, você vai ver uma grande diferença no volume do seu rosto mesmo. Então cuidado, mais uma vez, com o excesso de sal que você bota para fazer a comida, mas também, mais uma vez, com os industrializados. Eu tenho um vídeo aqui bem legal, mostrando quais são os sintomas, os sinais que o seu corpo te dá, para mostrar que você está consumindo muito sódio, esse vídeo é muito legal para você ver. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição e lembre que existem algumas coisas que você pode fazer para desinchar o seu corpo, que vai ajudar a desinchar também o seu rosto. Então, eu tenho aqui um passo a passo para desinchar bem legal, que vai ficar aqui embaixo na descrição, e receitas maravilhadas de chás, sucos, que vão te ajudar a desinchar. Patrícia, onde fica essa tal descrição? Tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com todos esses links e receitas legais que eu vou deixar para você. Ainda com relação aos industrializados, preste atenção no rótulo que está sendo mais um detalhe para falar para você, porque, às vezes, você fala, ah, mas eu nem consumo salgadinho de pacotinho, fritura, mas, às vezes, até alimentos doces e com adoçantes podem ter alta quantidade de sódio, dependendo do adoçante e da qualidade dele. Então, olha sempre o rótulo. Eu tenho um vídeo aqui bem legal, falando de como não ser enganado pelo rótulo dos alimentos, e ele também vai ficar aqui embaixo para te dar mais dicas legais. Outra dica maravilhosa para você é para você beber bastante água, não é? Acabei de falar do excesso de sódio, enfim... E beber mais água vai fazer com que você urine mais, fique menos inchado, retenha menos líquido e também excrete o excesso de sódio que está aí no seu corpo. Além disso, a água ajuda saciando você, principalmente se você consumir antes das refeições principais, vai fazer com que você coma menos nas grandes refeições, que também vai te ajudar a emagrecer e diminuir a gordura do rosto de uma forma indireta. A gente sabe que a água tem esse poder de dar mais saciedade quando a gente consome ela perto das grandes refeições. Eu sei que beber água pode ser difícil para a maioria das pessoas, porque tem gente que não gosta de água, não está acostumada, não tem gosto de nada. Eu tenho aqui algumas receitas também de águas flavorizadas, que têm alguns ingredientes interessantes para a sua saúde, são refrescantes, têm um saborzinho e zero calorias. Então, isso vai ficar aqui embaixo para você também, na descrição, esses links. Outra dica de ouro é você cuidar, limitar, reduzir o máximo possível, se você conseguir cortar, os carboidratos de alto índice glicêmico da sua alimentação. Açúcar, de uma maneira geral, doce, bala, xarope, pastelaria, bolo, pudim, tudo isso... E claro, não é? Que arroz branco, pão branco, macarrão branco, tudo isso vai fazer com que você tenha um alto... Uma alta concentração de glicose no seu plasma, do sangue muito rápido, de secreção de insulina, acúmulo de insulina, desse açúcar nas células adiposas, nas células de gordura. Então, isso vai contribuir para um ganho de peso. Eu sei que a gente está falando de acúmulo de gordura no rosto, mas se você já tem uma tendência a ter gordura mais localizada aí, saiba que vai ser o último lugar que você vai queimar. A gente sabe disso, não é? Porque o lugar que a gente tem mais resistência em queimar foi aquele primeiro lugar que a gente começou a armazenar. Então, se você conseguir queimar mais calorias e queimar mais gordura do seu corpo de uma maneira ampla, geral, você vai acabar depletando esses estoques também. Estejam no rosto, no quadril, onde quer que estejam. Então, lembre sempre de tentar reduzir o índice glicêmico, isso vai te ajudar a controlar esse acúmulo de gordura nos lugares-chave para você. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre índice glicêmico, vou deixar ele aqui embaixo para você também. Mas essa dica é uma dica bem legal e vai ter vários resultados para você. Além disso, vale a pena relembrar para você que o açúcar, o carboidrato de alto índice glicêmico também vai fazer com que você fique mais inchado naturalmente. O açúcar atrai água para ser armazenado em forma de glicogênio. Então, quando a gente consegue ter uma dieta com menos quantidade de carboidrato ao longo do dia, a gente consegue depletar esses estoques de glicogênio e desinchar mais mesmo. Faz mais xixi no começo, desincha e fica mais fácil de manter essa questão do inchaço. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre, na verdade, uma playlist de tudo sobre dieta low carb. Se essa for uma opção para você, você assiste lá que eu tenho várias dicas legais e receitas, eu vou deixar aqui também. Mas não necessariamente você precisa fazer uma low carb, se você já optar pelo de baixo índice glicêmico em pouca quantidade, você vai ver um resultado bem interessante. Muito cuidado com o consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica é aquela coisa, não é? Se você já teve alguma ressaca ou bebeu muito no dia, você acorda no outro dia com a cara daquele tamanho super inchado o olho, que nem abre o direito. Então cuidado, porque ela realmente vai fazer com que você fique mais inchado, vai fazer com que o seu fígado trabalhe pior, acumula toxinas... Então o ideal mesmo é que você limite ou corte da sua vida. Preste atenção também na sua noite de sono, como está o seu sono, quantas horas por dia você dorme... A gente sabe que quando a gente dorme menos, acorda muito para fazer xixi ou para acordar, fica estressado de madrugada, acorda com aquela cara arrasada no dia seguinte, cheia de olheira, o cara inchado, aquelas marcas às vezes no rosto, não é? Porque o rosto está mais inchado. Então, tenta ter uma boa noite de sono melhor. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos falando mais sobre como fazer esse momento do sono ser mais fácil de você induzir o sono e um sono mais relaxante, enfim, mais recuperador para você, mais regenerador. Vou deixar essa playlist aqui. E se por acaso você está ansioso, não é? Por esse momento que a gente está passando, muito estressado, muito ansioso... Fala, Patrícia, meu sono piorou demais. Eu percebi que estou mais inchado no rosto porque eu tenho dormido muito mal. Assiste também a minha playlist aqui, dá uma olhadinha, tudo sobre a ansiedade e o estresse, que vão ter algumas dicas e receitas bem legais para você também. Quando a gente fala de emagrecer e diminuir gordura, não tem como não falar de exercício, não é? Claro que você pode optar por fazer um exercício do corpo mesmo, não é? Natação, corrida, caminhada, HIIT, pular corda, subir escada... Tudo que tem o gasto calórico vai fazer com que você queime mais gordura, eu já te falei, não é? Se você tem uma tendência de acumular gordura na bochecha, no rosto, isso vai acabar sendo depletado conforme os outros estoques vão sendo depletados também. Então, é uma boa opção. Tem gente que fala assim, ah, vou fazer uns exercícios para o rosto, não é? Aqueles que ficam no espelho e fazendo umas caretas, como se esquecesse o balão, fazendo cara de assustado, abrindo feijão na boca... Os estudos científicos não conseguem fazer uma correlação entre esses exercícios e a queima de gordura localizada dessa área. Mas se verificou que eles podem melhorar o tônus muscular e levantar um pouco a pele, então eles podem mudar um pouco a distribuição do rosto, facilitando mais um aspecto alongado. Se você se interessa, você pode digitar no YouTube exercícios para o rosto, exercícios para afinar o rosto, facial, deve ter várias explicações aí de pessoas que fazem, enfim, pode ser uma opção para você também. Se você está preocupado em diminuir a gordura localizada das costas, do braço, da barriga, eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando mais de áreas específicas e dicas específicas, então vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Me conta aí se o seu rosto te incomoda ou não. Será que ele está maior do que você queria? Você faz alguma coisa... Você faz algum desses exercícios? O que você faz para tentar diminuir? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.